Hoje é o dia de fazer um vídeo muito, muito esperado por vocês e por mim também, pessoal. Hoje eu vou explicar como é que a gente faz um bosque de bonsai ou bonsai de floresta. Esse aqui vocês estão vendo na imagem. Chique, né? Então você já sabe, né? Não quer perder? Quer ver tudo? Segue no vídeo. Olá, amigos e amantes da Artigo Bonsai, aqui quem fala com vocês é o Mac Donald Fernandes para trazer a explicação de um vídeo que eu estou há muitos e muitos anos pesquisando, estudando para fazer da melhor forma possível. É o bonsai de floresta, o nosso yosue. Yosue é uma palavra japonesa que significa bonsai de floresta, o bosque de bonsai. E hoje eu vou explicar tudo, exatamente tudo, então vamos parar de falatório. Bora lá para o estúdio comigo. Segue aí e vamos que vamos! E para começar a brincadeira, pessoal, você vai precisar comprar mudas que sejam da mesma espécie. Aqui, nesse caso, eu vou usar o buchos, que é o buchos sem pervíris, que ele é mais cascudão. E essa espécie vai ficar bem legal. Na hora de comprar, uma dica que eu dou para vocês, nunca comprem a muda muito próxima a uma da outra, de tamanho, de grossura. Pega uma um pouco mais grossa, um pouco mais fina, uma bem mais fininha, uma média, para ficar um bosque bem equilibrado. Porque se vocês comprarem o mesmo tamanho de muda, fica um negócio esquisito. De preferência, compra sempre um grandão, um bem mais grosso, um pouco mais alto, para ser o nosso líder. Líder é o que vai na frente ali, é o cara que comanda tudo. Seria o pai, né? O pai da família toda. Outra dica também, pessoal, não misture, por exemplo, buchinho com jabuticaba, ou buchinho com o pinheiro, isso não fica legal, não fica harmônico. Se for da mesma espécie, da mesma família, por exemplo, um outro tipo de buchas, você quiser misturar, beleza, fica show. Jabuticaba, quer misturar jabuticaba, sabará, com híbrida, ainda dá certo. O problema é quando você quer inventar demais, não fica legal, tá? Ah, outra coisa que eu ia esquecendo de falar, é que o ideal, no bosque, é que o número seja número ímpar. Não vai inventar de querer fazer 10, 12, não fica legal. Aqui o interessante é a imperfeição. Então, por favor, comprem sempre números ímpares para ficar harmônico, para seguir a regra japonesa de bonsai. Toda regra é para ser quebrada, mas essa a gente vai tentar seguir para não ficar um negócio muito, muito fora do padrão. Depois, gente, vocês vão precisar também de um vaso raso e bem largo, tá? Aqui no caso, eu estou usando um suiban feito de cimento. Quem fez esse suiban aqui foi o Inardo Santos Mosca, um grande amigo meu, lá de Osasco. Só procurar ele no Facebook, ele faz suibãs gigantescos, pessoal. Um metro, dois metros, é a praia dele. Ele adora fazer e só faz coisa fina. E esse suiban que eu estou usando aqui, eu fiz várias furações, que é para a gente poder amarrar a planta no nosso vaso, tá? Tem que ter essas furações para poder drenar a água, porque o excesso de água vai apodrecer as raízes. Já falei que esse suiban foi feito de cimento, né? E outra coisa, na hora de preparar o substrato, coloca um pouquinho a mais de terra, gente. Terra, sabe? Aquela terra que a gente compra nos gardens, que ela dá uma polvilhada boa. Coloca uns 20% a 30% dessa terra para evitar que o nosso bosque se seque rapidamente. Fechou? Bom, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é preparar o nosso vaso, deixar ele bem arrumadinho, para que depois, quando a gente estiver trabalhando nas raízes, não seque. Então vamos passar arame nesse bichão aqui. O arame que eu vou utilizar, gente, é o de 2,5, 2,5 milímetros, tá? Eu estou com uma quantidade de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete plantas. Então vou ter que fazer sete araminhos para poder ficar bem bacana. E agora que o nosso suiban está preparadinho, eu nem vou precisar colar tela, gente, porque o buraco ele é pequeno. E cada buraco está passando dois arames, então não vai ficar caindo o substrato para baixo. Mas se for um vaso para Iosué, para a bonsai de floresta, tem que colocar as telinhas de drenagem, tá bom? Aqui eu não vou precisar porque o buraco é bem pequenininho mesmo. Que nem fala meus amigos cariocas. Um abração aí, rapaziada. Os cariocas aí, tamo junto. E bora preparar as plantas agora, né? Nosso líder vai ser o primeiro. Essas plantas aqui foram adquiridas, não vão sair do campo. Então se você estiver procurando umas mudas, tem lá na nossa loja, tá, pessoal? Tem bastante muda lá para vocês escolherem. Só não pode misturar as espécies, não vai esquecer. Compra sempre da minha... Olha essa daqui como está enraizada. Meu Deus! Esse vasinho aqui eu vou guardar, tá? Para fazer um bonsai de oliveira para vocês. Então fica antenado no canal aí, porque logo, logo eu vou fazer um bonsai de oliveira bem lindo nesse vaso aqui. Chique show! Esse buchinho aqui, pessoal, ele tem oito anos de idade. Então... Eu comprei ele como bonsai, né? Ele estava no vaso de bonsai. Vamos retirar esse arame aqui, que a gente não vai precisar dele. E na sequência, com o rastelo rack. E para começar a brincadeira, a gente vai dar uma limpadinha nesse tronco aqui, principalmente na base. Para tirar esses... Esses musgos. Vamos falar certo, né? Porque aqui, já sabe como é que é, né, gente? Onde eu tenho a loja aqui, meu Deus do céu, é... Garoa, chuva. E com o rack e pinça. Rack e pinça. Eu acho que não dá para ver aí. O editor vai colocar uma fotinha aqui. A gente vai... A gente vai penteando as raízes aqui, pessoal. Bem... Bem de leves. Bem tranquilos. O ideal, pessoal, é que vocês já tenham... O seu balde de água preparado. O meu balde já está aqui do lado, preparadinho. Com Super Drive. Vou usar o Super Drive. Para ajudar na recuperação. Aqui, ó, a gente já olha a planta de perfil e tira os galhos que estão muito fora da silhueta, tá? Não é para podar muito, não. É só para dar uma acertadinha para ficar um pouco... Dá para ver melhor. Um pouco triangular. E agora a gente vai para a planta número 2. Pessoal, deu um trabalhão para limpar essas plantas aí. Elas estavam num solo bem argiloso, um solo preto. Gastei por volta de umas 2 horas para deixar tudo bonitinho como tem que ser. E agora que a gente já limpou as raízes. Elas estão mergulhadas no Super Drive já tem uma meia hora. Eu parei para comer também, né? Ninguém é de ferro. E tem um cara aqui atrás, o Leta. O Leta está ajudando. Dá um alô aí, Leta. Aparece aí. Dá um alô para o pessoal. E agora, gente, o que a gente vai aprontar? A gente vai criar uma barreira em volta do sulibã. Uma barreirinha para não ficar minando água, tá? O que você vai pegar? Terra. Terra de quintal mesmo, uma terra bem argilosa. Você vai colocar um pouquinho de água. E agora a gente vai brincar de massinha, né? Então a gente vai pegar aqui, ó. Fazer as bolotinhas. E a gente vai colocando em volta do nosso... Dessa bandeja todinha aqui, tá? Essa camada não precisa ser grossa, gigantesca, não. É só para formar uma piscininha. Para o substrato não ficar escapando ali na hora que você for regar, tá? Não precisa ser muita coisa, não. Porque o excesso de água vai drenar pelos furos. Então isso aqui é só para não ficar caindo substrato. Até porque depois a gente vai colocar o musgo em cima e o musgo vai tampar essa nossa piscininha. Piscininha. Agora, pessoal, vem o processo de montagem. Vamos pegar um pouquinho de substrato. Vamos começar a espalhar ele aqui. Se vocês analisarem um bosque, um bosque bem bonitinho, vocês vão ver que ele geralmente não é plano. Ele é um pouquinho ondulado. Então a gente vai colocar um pouco a mais de substrato no centro, tá? E agora, vem a parte difícil, posicionar as nossas crianças. Já comentei com vocês que o tamanho das plantas tem que ser diferente e o calibre também, tá? Na hora da gente posicionar, o ideal é que uma planta nunca fique atrás da outra. Nunca pode ficar para frente do espectador. Então, por exemplo, você que está assistindo aqui, esse suibã, você não pode colocar assim. Tem que ser um pouquinho para o lado, para todos os troncos serem visualizados, tá? Então como o nosso líder aqui, o pai de todos, ele tem que ficar na frente, vamos ver qual que é a melhor frente aqui. Temos aqui, temos essa, eu acho que esse que vai ficar aqui. Aqui, ó. Tô fazendo essa escovação, pessoal, porque a umidade aqui vocês sabem que é alta. Então tem que tirar esse mosboa, que prejudica um pouco as plantas. O líder, além dele ficar na frente, no meio, centralizado, ele tem que vir um pouquinho mais para frente também. Vamos colocar esse cara aqui. Outra dica valiosa, tá, pessoal? Quanto mais profundo for, mais fino tem que ser as nossas mudas, para criar aquele efeito de profundidade, de distância. Anotem bem isso daí. Quanto mais profundo, menor tem que ser. Gente, pode parecer mentira. Tava até comentando com o leito aqui agora. Parece que as mudas foram compradas, encaixadas já, né? Olha isso. Para essa composição aqui, pessoal. Eu achei que ficou faltando, para o tamanho desse suibã, uma árvore aqui e outra aqui, onde vocês estão vendo meu dedo. Então eu corri lá do viveiro. Tem umas mudinhas. Meu, tá, ó. Um tempão e ninguém dá valor para o buchinho, né? Eu mesmo sou um. Nunca fui fã de buchinho. Essa é a primeira vez que eu estou trabalhando com essa espécie. E aí tem três plantas lá. Agora vamos escolher qual que vai ficar mais bonita, né? É muita raiz, pessoal. O buchinho, ele tem essa particularidade. Ele enraiza muito, muito bem. Se o substrato for um substrato bom. O bichão vai que vai. Bonito! Para ficar melhor, tá, pessoal? Eu tive que fazer mais buraco aqui. E essa planta, ela é mais grossa do que essa. Então a gente vai trocar de posição aqui. Opa, não foge não. O bichinho está querendo fugir. Então a gente pega essa plantinha aqui. Tiramos ela. E colocamos essa parrudinha. Ó, gente. Uma dica, tá? Não aperta o arame. Muito não, logo de cara. Aqui, ó. Como a gente tem que trocar a posição delas. Então, essa daqui vem pra cá. Só que ela tá muito baixinha. Vamos ter que esperar ela crescer bem. Essa daqui. Vem... Deixa eu ver a outra. O que é? Vamos lá, Lita. Essa aqui, essa aqui, aqui. É, gente. Não é moleza, não. Demorou pra posicionar aqui. E agora que a gente já posicionou, já apertou os arames, vamos cortar os excessos. E como a gente sempre esbarra na argila, vamos consertar ela aqui, antes de completar com substrato. Já falei uma vez, vou reforçar, tá, pessoal? O substrato da nossa floresta tem que ser... tem que reter um pouco mais de água, tá? É indispensável, tá, pessoal? Que vocês coloquem o substrato no meio das raízes bem colocadinhas. E não esqueçam nenhum pedacinho, tá? Usa um raxi grande, vai chuchando ali. Porque se vocês deixarem bolha de ar, isso vai causar um mal danado pra planta. Vai sem pressa, vai tranquilinho. Agora mesmo já são quase oito horas da noite. Eu já devia estar em casa pra jantar. E tô aqui. É hoje que eu apanho da Daniela, viu? Não, gente, apanhar não. Mas que eu vou ouvir uma bronquinha. Ah, isso eu vou. Mas eu tinha que terminar essa planta o mais rápido possível. Porque eu já tinha começado hoje. Surgiu uns imprevistos aqui agora à tarde. E agora a gente vai regar com bastante cuidado. Fazendo uma chuvinha bem fina. Porque amanhã eu vou colocar o musgo. Pra deixar bem bonito. Isso aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto